Fala Inexplicáveis, beleza? Hoje eu quero trazer um vídeo assustador da lenda do homem enforcado. Parece que o negócio deu ruim, então se você gosta dos nossos conteúdos e tá curioso saber o que aconteceu, aproveita aí, assiste até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá. Pessoal, vamos lá pra mais um vídeo. Esse vídeo aí, pelo que me falaram, esse vídeo é pesadíssimo aí. Então vamos lá pra mais um vídeo. Pessoal, isso aqui dá cada arrepio na gente no meio. Olha o mato que tem aqui pra baixo, olha o vento nas árvores do nada, mano. Eu não assisti esse vídeo ainda, mas fala que aparece um... Tem uma aparição assustadora aí, ó. Que bicharedo. Depois qualquer coisa, acho que é alguma coisa que fala assim que aparece de relance, qualquer coisa eu faço uma edição aí e mostro em câmera lenta aí. E eu até tento ajeitar aí pra gente poder ver, beleza? Olha aí, eu não vendo nada. Nossa, só escurão, né? Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui nesse lugar? Opa, barulho. O que é isso? Alguma coisa correu em cima aí. Foi aqui do... Desse galinha. Falei que eu vou entrar aí dentro. E aí, pessoal, quem não olhou o vídeo passado que a gente veio aqui nesse lugar, a gente vai deixar o link na descrição, viu? Pra o pessoal pegar o conteúdo completo. E você que curte os nossos vídeos, se aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, beleza? Chegamos aí com a vitória aí pra gente. É uma marca sensacional aí. É uma atração muito antiga. De pouco mais de 300 inscritos. Obrigado a todos aí pela confiança. O Cadê o escalou? Ficando vermelho. Aqui parece que tinha um negócio de pedra, ó. Ó, tem um caminho ali, parece um... Sei lá. Mano, o negócio tá pesado lá, hein? Eu tô me arrepiando. Por Deus, a minha cara tá toda arrepiada. Aqui, ó. Aqui nessas pedras, aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Tava aqui do meu lado? Será aí? O que que tem nesse lugar? O que aconteceu aqui? Tá lá onde apareceu. Ó, pessoal. Acho que não dá pra ouvir no vídeo. É loucura entrar no matão aí, né? É, tem que tirar o chapéu pra quem vai nesses lugares aí. Que nem o Ulisses, o Chamos, o Jafim, o Jota, o pessoal do Perseguição Sobrenatural. E entre outros aí, outros canais aí de exploradores, investigadores aí que enfrentam aí durante a madrugada e nesses lugares aí que pode acontecer de tudo, né? Uma casa abandonada. Que lugar assustador. Acabou o novo. Acabou o novo. Deixa. Isso aí pode ser distração. Tem alguma coisa aqui. Putz, eu tenho medo de agrícola. Tem um bicho lá dentro. Um canvá, alguma coisa. Onde é que tinha os maribondos? Ali os maribondos. Tem um bicho lá dentro do outro. Esse zumbatador nem pronto. Não valta. Meu! Olha o cadu isso aqui. Não! Volta aqui. Nossa, fica doido. Estourando em. Olha aí. Olha só, mano. Meu Deus do céu. Ele tá aqui. Ele tá aqui nesse lugar. Deixa eu se dar certinho aqui. O que que pode acontecer aí, hein? Mas que raio é isso aí, Tchê? Essa lanterna eu tenho. Essa lanterninha que ele tem aí, eu tenho. Essa lanterna é muito boa. Mas é só de um lado. A abelha é sem ferrão. Sim. O que é louca? Opa. Que nem isso aí, o que, Tchê? Não, ali. Cadê o foque? Tá vendo? A energia tá tanto que até desfocou já a câmera, Jain. Olha a vaga, olha. Ela tá muito louca, olha lá. Abaixa, abaixa. Perdi o foque da câmera. Aí, voltou. Ué, sai. Muito forte. Minha, nossa senhora. Baixa a câmera. Baixa a câmera, dois. E o K2 não para. Tá, Tchê? Tá, vão ter que entrar aqui nessa câmera. Olha aí, meu. Até aí, ó. O K2 estourando. Da última vez, tá? Da última vez, tá? Quer segurar a lanterna primeiro? O K2 vai entrar? Ixi, começou o mundo musical. A gente pede permissão para entrar nesse lugar. Meu Deus. Meu Deus. Com licença. A gente pede permissão para entrar nesse lugar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai, sai. O que que tem? O que que houve? Sai, sai. Vai, vai. Com licença. Cara do céu, mano. Sai, sai, sai. O homem porcado apareceu, véi. Mas tu tá louco? Tu não ouviu, Tchê? Eu não ouvi nada. O que que houve? Calma aí, não tô fora ainda. O que que houve? Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu? Coisa tá pendurado lá, Tchê? Como assim? Aquele bicho que tava lá, tá pendurado lá dentro de casa. Mas não é possível. Mano do céu. Ele tem que voltar lá, mano. Mano do céu, cara. Que bagulho cabuloso, mano. Você passou mal agora, hein? Só pode ser. Sim, uma pessoa enforcada. Não, eu não vou. Eu não vou. Aquilo é coisa ruim. Não vou lá entrar lá. Não, eu vou embora. Não, não vou. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mano, ele não quer ir, a mulher quer ir. Vamos dar uma espiadinha ali. Eu não vou entrar lá. Daqui que eu vou filmando. Não, não vou entrar. Vai lá, se tu quer, vai olhar. Com os teus olhos pra te ver uma coisa. Não vai ser tu que vai dormir de noite. Cara, será que vai estar lá mesmo? Tá bem no meio aí, pendurado. Tá bem no meio aí, pendurado. Cuidado, tchê. Cuidado. Mas não tem nada aqui. Tá achando que eu tô mentindo? Não tem nada aqui. Olha pra te ver. Mas tá bom, tchê. Não é possível. Não é possível a coisa... Olha aqui. Amor. Opa. Cadê? Olha aqui, ó. A única coisa que tem... Não tem nada, mano. Mano, que vídeo assustador, hein? É, o negócio é tenso, hein? E se você gostou do vídeo, se você gostou dos nossos conteúdos, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, beleza? Um abraço a todos. Até os próximos vídeos e valeu. Tchau. 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 Obrigado.